Beleza pessoal, olha eu aqui de novo, Xavier do canal Xavier Abelhas Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês algumas das minhas iscas que eu faço para armar na mata Muitas vezes você não tem madeira na hora e tal, então você tem um laço, uma caixinha ou outra de isopor abandonado Jogado, o que você achou em algum quintal ou no terreno baldio Você pega essa caixinha e faz igual eu, aproveita e faz umas caixinhas iscas, tá vendo? Vou mostrar para vocês como que eu faço minhas caixinhas iscas, são top mesmo, pega que é uma beleza Olha só, caixinha normal, aproximadamente 30 centímetros de altura essa aqui tem Simplesmente eu faço uma tampinha assim bonitinha, coloca as tirinhas de cera alveolada Quando eu não tenho a cera alveolada eu pego favos velhos, coloco uns 3 favinhos velhos aqui As tirinhas deles assim com 5 centímetros grudadinhas aqui Essa aqui eu fiz com tiros de cera alveolada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Isso aqui é só um pedacinho de favo, mas tem 6 tirinhas de cera alveolada Aí eu passo o atrativo em volta da caixa todinha Passo a entradinha de frente aqui, bonitinho Certo? Coloco a tampinha top assim, belezura E armo na mata Ou propriamente no apiário, um pouquinho longe das caixas, uns 20, 30 metros longe do apiário E a top, coloco um pedacinho de telhinho em cima Fica chique demais da conta e pega que é uma beleza Lá onde tem a mina d'água, recentemente a gente fez um vídeo mostrando a eficiência lá De uma mesma caixinha dessa que a gente fez, só que um pouquinho maior a caixa Agora eu vou mostrar a de baixo Essa aqui é a mesma caixinha Essa é do mesmo jeitinho daquela ali, mesmo sistema Agora essa aqui, olha só gente, que belezinha Aproxima aí o meu signo negrafista Hércules TV Olha só É a caixa de isopor gente, tá vendo? Essa caixinha velha que eu achei, jogada Aqui ó Deu uma caixinha belezinha Caixinha pra você fazer uma divisãozinha de enxame Ou pra você usar ela como isca mesmo Caixinha de isopor chique demais A entradinha na lateralzinha igual a outra Olha aqui ó, que belezinha, tá vendo? É show de bola Você fazer uma divisãozinha ó É maravilhosa Top demais Ou caixa isca mesmo Chique gente, então É isso aí Não se esqueçam de se inscrever no canal Xavier Abelhas Compartilhar os vídeos com o Titio, com a vovó Com o vovô, com todos que vocês amam hein É nóis gente Fica com Deus aí Tchau Tchau